Hoje a gente tem convidada na nossa culinária salgada. Há 40 anos ela atua como cozinheira, fazendo salgados, tortas, lanches e outras delícias. Rosângela Rigoni trabalha como salgadeira em João de Ayr, no interior de São Paulo. Sua fama veio dos vídeos que ela começou a gravar para as redes sociais, citando os famosos. Os vídeos viralizaram e ela ficou conhecida como a vovó das padarias. E hoje ela vai ensinar a fazer uma deliciosa coxinha de frango aqui no Santa Receita. Mas antes da gente ir para a mão na massa, vamos assistir o videozinho que ela marcou a gente, minha gente. Ceará, peixe de peru, queijo mussarela, calcicha e cebola roxa. O peri derretido com requeijão, um pouquinho de ketchup. Se me ajuda a marcar o programa Santa Receita para ver se elas me notam? Hoje eu vim fazer o lanche com Santa Receita. Os dois pãos de hambúrguer, catupiry, purgui seara, queijo mussarela, peito de peru seara, calcicha e cebola roxa. Pão, catupiry, hambúrgui seara, peito de peru, queijo mussarela, calcicha e cebola roxa. O peri derretido com requeijão, um pouquinho de ketchup. Se me ajuda a marcar o programa Santa Receita para ver se elas me notam? Uau, hein? Que lanchão é esse, hein? Que lanchão, isso que eu ia falar. É, os lanchos lá são bem. Você gosta de queijo também, né? Que eu vi. É, a gente exagera um pouquinho. É, mas só para o pessoal entender, né? É, para entender que a gente lá adora mussarela, adora queijo. Muito legal. Muito, então, nem se fala, a gente sempre fofa assim a mais. Como você começou a cozinhar, assim? Eu cozinho há muito tempo, né? A gente cozinha como faço salgado, né? Mas aí veio, trabalhando na Pão Doro, veio o incentivo do Everton, né? Para a gente estar gravando. Comecei a gravar no YouTube para ele e começou a dar certo. Que legal. Aí vamos fazer TikTok, vamos brincar e começou. Eu fiz um vídeo, começou a visualizar e aí o negócio foi. Mas é uma paixão que eu tenho pela culinária. Você aprendeu com alguém na sua casa ou não? Alguém na sua casa cozinhava? Não? Não, eu muito nova comecei a trabalhar já, né? Aham. Empregada. A minha vida é muito simples, comecei a trabalhar de empregada. Aí fui para restaurante e vai aprendendo no meu dia a dia, necessidade, né? E aí fui trabalhando, hoje eu estou com 60 anos. E depois desse tempo todo, o meu serviço, a minha mão de obra, tudo que eu faço de bom, está sendo enxergado pelo mundo. Divulgado para o mundo inteiro, né? Divulgado para o mundo inteiro. Isso que é muito legal, né? Nossa, é uma satisfação tão grande que você não tem noção. O carinho das pessoas, né? O carinho da pessoa, do povo comigo, sabe? Assim, o pessoal fala muito bem, que me adora, que me ama. Ah, eu adoro a vovó, eu adoro. Então isso aí não tem, sabe? Assim, é uma alegria muito grande. Que gostoso isso, hein? E aí? Eu adorei. E salgadinho é bom demais. Não tem quem não goste de salgadinho, né? Todo mundo gosta, né? Quando você faz, você experimenta? É, eu experimento porque eu tenho que saber, né? Como está o sabor do sal, do tempero. Mas não come mais aquele monte, não, né? Não, não, mais não. Porque todo dia ali, né? Cansando. Fazendo e cuidando, guardando, congelando. Então, seu dia a dia é só salgado. Meu dia a dia é só salgado. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer para emagrecer. Fazer bastante o negócio, porque eu enjoo, eu tenho vontade de ficar comendo. É, mas no começo, no começo a gente põe. No começo a gente põe, né? Uma boa tática, uma boa tática. No começo a gente põe. Mas é legal fazer o que gosta, né? Com certeza. Que gostoso ter você aqui, viu? A gente fica muito feliz. Você vem de onde? Eu vim de Jundiaí. Sou Mato Grossense. Mato Grossense de onde? Sou de Campo Grande, Mato Grossense do Sul. Ai, que demais. Um beijo para Campo Grande, Brasil. Sou de lá, sou de Mato Grossense. Adoro meu estado também. Lindo demais. Eu moro em Jundiaí há 16 anos. Ah, não faz tanto tempo que você veio para cá. Não, tem 16 anos que eu moro em Jundiaí. Que legal. Que legal mesmo. Mas amo Jundiaí também. Muito feliz com a sua participação. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Vamos passar os ingredientes para o povo em casa da coxinha de hoje, que você vai fazer e se deliciar. Vamos lá. 3 litros de caldo de frango. 2 litros de leite. 2,5 kg de trigo. 500 gramas de purê de batata. 200 gramas de margarina. E 2 colheres de caldo de galinha. Para o recheio, frango. 500 ml de leite. 5 ovos batidos. E 2 kg de farinha de rosca. Para a sua coxinha. A coxinha especial da Rô aqui, viu? Que veio conversar e fazer coxinha com a gente hoje, né Rô? Essa massa, você pode fazer... Essa massa que você passou a receita, a gente consegue fazer quantas coxinhas? Olha, geralmente, quando eu faço... Porque você pode aumentar, né? Você pode fazer uma quantidade maior ou uma quantidade menor. O certo da receita da coxinha é para cada um litro de líquido, meio quilo de trigo. Daí a coxinha sai a massa perfeita. Ali o tanto... Aí, para você fazer e saber quanto a quantidade, depende do tamanho da coxinha que você faz. Ah, entendi. Porque, às vezes, você faz menor, às vezes, você faz maior, né? Então, não dá para você saber o certo, né? Só depende também. Mas vai da mão, né? Vai da mão. Vai da mão. É o tamanho que você quer fazer, né? Você pode fazer pequeno, pode fazer grande, né? Grande. Lá, a gente está fazendo até de 1 kg, de 2 kg, você viu? Eu vi um colchão lá. É, tem um colchãozinho lá, hein? Parece que a gente está fazendo isso. Que dá para a família inteira. A gente pretende fazer o sonho de fazer o Festival da Coxinha. Ai, nós vamos, convida a gente. Então, vamos lá. Vamos para a nossa receita. Manda ver. A cozinha é toda sua. Essa receita que eu vou ensinar, né? Para a dona de casa que queira vender, né? Porque, às vezes, a pessoa quer fazer alguma coisa para vender, né? Para ganhar um troco, né? Então, é uma oportunidade muito simples. Como foi para você, né? Como foi para mim, né? Criei meus filhos fazendo isso. Muito simples de fazer. Então, vamos lá. Deixa eu... Deixa eu aumentar o folhinho para você. Aumentei para mim esse meu auxiliar. Eu sou. Estou aqui para te ajudar. Pronto. É isso aí. Vou começar aqui com a margarina, né? E você não faz só coxinha, né? Não. Você faz outras coisas também na padaria, né? Faz todos que bem salgados. Lá na padaria eu faço tudo salgados. O que mais sai? A coxinha, né? A coxinha. É, né? Mas você faz pão salgados. Você trouxe uma torta de frango hoje para a gente provar. A torta de frango, ela é bem... Pode provar? Delícia. Sabe aquela massinha de empadinha? Aqui a gente tem um caldo, né? Do frango. Do frango. Que é para dar aquele sabor, né? Na massa. Quando você cozinha o frango, você já tira aquele caldinho ali. Já pega o caldinho do frango mesmo. Aqui eu ponho um pouquinho de caldo que nóis, né? Para dar um saborzinho. Para dar um saborzinho. Nossa, melhor ainda, né? É, um pouquinho de sal. Ah, o caldo que nóis dá aquele sabor gostoso, né? Aqui eu uso o purê. Ah, o purê. Purê de batata. Deixa a massa um pouquinho mais leve, né? Deixa. Deixa a massa bem mais leve. Aí aqui é só, né? Eu vou esperar. Quando levantar a fervura, né? Para poder... Você não pode pôr... Vai mexendo, mexendo. É, você não pode pôr o trigo sem que o leite esteja fervendo. Porque senão, aí ele não dá ponto. Ah, daí ele dá ponto sem nóis. Aí dá. Quem gosta de cheiro verde que eu, aí eu ponho um pouquinho na massa, né? Para poder... E a massa fica tão bonita. Ah, na massa. Eu ponho na massa. Quem gosta, porque tem pessoas que não gostam, né? Aí é opcional. E tanto, pode fazer coxinha de queijo, coxinha de carne seca, coxinha de camarão. Essa massa você pode fazer diversos tipos de sabor. O recheio que você quiser. Rissone, dá para fazer o que for, né? Aquela bolinha de carne. De queijo. A bolinha de queijo, a bolinha de carne com ovo. O de salsicha. O de salsicha. Tudo com essa massa base, né? Tudo com essa massa. Você faz uma massa já para esse tipo de coisa. Agora, Rua, conta para a gente qual foi o famoso que você mais te deu, assim, visibilidade, que você mais gostou de marcar, assim. Foi o... Depois do Santa Receita, né? Aquela santa receita. Foi o... Ai, que o meu nome dele... Gente, eu estou nervoso. Como é que é? Como foi falando? Ah, foi o Paulo Moussa. Paulo Moussa. Olha só. O Paulo Moussa, quando saiu o meu vídeo, né? Ele viu, ele fez um vídeo falando do meu lanche, fazendo zoeira com o meu lanche, né? E foi muito maravilhoso. Aí, a TV de Jundiaí já viu também, já saiu na TV Tem de Jundiaí. Ah, que gostoso. Que legal, que legal. Foi muito bom, hein? E viu o Casimiro também, que é um influencer, né? Eu vi que ele postou um vídeo seu também, de volta. É, o vídeo também que deu muita visualização foi do Paulo Louco. Nossa, o vídeo dele está batendo seis milhões de só de vídeo. Olha isso. Olha só, gente, que legal. Que legal. Bastante, né? Muito, ó, agora a gente vai pôndo o trigo aqui, ó. Olha que demais. E tem que esperar ferver, né? É, tem que ferver, eu vou poder dar um pouco, né? Se não, não cozinha. Quer que eu abaixe um pouquinho? Pode passar um pouquinho? Posso? Pode. Pronto. Você põe o trigo, né? Daí, pra poder deixar ele aqui, ó, vai. Vai pegando ponto, hein? Vai pegando ponto. Coxinha é uma delícia, né, gente? Olha lá que a coxinha é muito bom, né? Ai, coxinha é. Não, e se a gente faz uma festinha, mas não tem coxinha? Parece que você não pôs nas festinhas. Não, tem festa chique aí que não tem coxinha, gente. Eu acho um absurdo. Eu também acho. Concordo com você. Hashtag coxinha em todas as festas. Coxinha em todas as festas. Que isso. Tem que ter coxinha, né? Tem que ter coxinha. Eu acho que a gente tem que lançar essa campanha. Coxinha em todas as festas e uma outra campanha. Panetone o ano inteiro. Não, eu prefiro a coxinha. Eu prefiro coxinha também. Eu amo panetone. Panetone tinha que servir o ano inteiro. Ó, você vê, ó, o ponto da massa é isso aqui, ó. Rapidinho, né? Mostrar pras donas de casa. A massa, ela só tá boa quando ela começa a soltar da panela. Aí é o ponto, né? Aí, ó. Nossa, que rapidinho, né? É rápido. E a gente faz é muito, né? Faz panelão, né? Panelão. Ó, gente, só que a rua tem uma prontinha aqui, né, avô? É, tem uma prontinha porque... Não dá pra mexer porque estão com a queima a mão, né? É, a gente deixa ela esfriar, né? Aqui ela tá no ponto, né? E a gente deixa ela esfriar pra poder sovar. Você quer uma luva? Aqui já tá aqui. Já tem que deixar aqui. Ótimo. Ela já deixou tudo preparado. Ela já deixou tudo no esquema. Profissional é assim mesmo. Ela já tá tudo prontinho já. Olha que massa linda, fica? Olha só. Fica, mano. Olha, gente, que massa bonita. Muito legal, hein? E macia, né, Léo? Fica bem maciazinha. É, a batata, né? O purê de batata, ele ajuda muito nessa parte. Agora é o segredo. Ah, é? Agora é agora, né, Rô? Agora é o segredo. Olha que massa linda. Depois você pega, né? Você sova ela bem, né? Quando você vai tirar ela da panela lá, né? Ela depois de fria, né? Você deixa ela esfriar um pouquinho, né? Senão você vai esquentar a mão, vai fazer uma bolhona, daí você não vai fazer coxinha nenhuma. Aí não dá, né? Ai, que linda massa. É isso, né, Rô? Dá pra pessoal ver dinheiro em casa, né? Dá, isso. Você faz coxinha pra festa, né? Essas salgadinhas pra festa. Já que não pode faltar na festa, é pra festa. Adorei, a Biane. Não pode faltar coxinha. Não pode. Não pode na festa, né? Eu não lembro quem que falou pra mim que ia fazer uma festa chique. Ah, mas acho que eu não vou por coxinha. Então não dá. Não dá, coxinha. Chique é ter coxinha. Então, a gente faz... Coxinha é chique. É. Eu faço a bolinha dela, né? Eu faço assim, às vezes as pessoas falam assim, ai, é muito difícil de fazer uma coxinha de modelar. Não é. Faz a bolinha, abre assim, ó. Faz um... Aqui assim, ó. Um buraquinho aqui no meu... Ah, como se fosse um copinho. É, como se fosse um copinho, né? Que legal. Se for queijo, você só põe queijo. Se for frango, só de frango, você só põe frango. Como o nosso é frango com catupiry? Claro. Ah, é, né? Que é o principal. Que é o mais delícito. É o mais delícito. Pra gente fazer, vamos fazer direitinho. Ah, é. Vamos fazer coxinha. O meu melhor lado é esse. Não é? Não, sim. Aí, ó. Ó, recheúda. Bem, o principal da coxinha tem que ter recheio. Se você chegar num lugar, ó. Aí, ó. É fácil, ó. Aí a pessoa vai fechando assim, devagarzinho. Você vai moldando. Vai moldando. Aí, é prática, né, Rô? É prática. É, mas no começo é assim, né? No começo você vai fazendo até ficar craque, ué. Vai fazendo. Aí, ó. Ai, que linda. Aí, ó. Colchão. Ó, e quando é aquela grandona, né? É. E como é que frita? Como é que frita aquela grandona? Num panelãozão, né? Não, você tem que pôr num... A gente tem um, tipo assim, uma peneira. Aham. Que eu faço ela e põe ela vista ou ela aqui assim. Aí eu desço na fritadeira. Porque se eu pôr ela direto na fritadeira, eu não consigo tirar rápido. Não consegue tirar, né? Tem que ficar regando também. Você não viu aquele pastel grande? Eu fiz. Não, um pastelzão. É, eu fiz, pus em cima de uma gradezinha e peguei o pegador. Eu sofri pra poder aprender pra fritar aquele pastel. Mas, ó, facinho, né, gente? Facinho, né, gente? Gostou? Muito legal. Aí, ó. Vou fazer outra aqui, ó. Pode fazer. Manda ver. Deixa eu já botar nossos pratinhos aqui. Você acha que a gente pode mudar? Ah, ela vai deixar. Ela falou. Vou. Ixi. Ela falou assim, imagina, depois que vocês já falaram que ama coxinha, eu vou chegar lá, vou fazer, não vou deixar vocês provar. A gente quer ver vocês aí no festival da coxinha que vai ter. Quando que vai ser? Aí, então, ali, ó. Aí, é, Everton, deles, põe a gente aí nessa fita aí, meu bicho. Já avisa a gente, né, Léo? A gente vai lá, ué? Vocês vão ir lá, festival da coxinha lá, vai ter coxinha lá de... Ó, a gente gosta de comer. É. A gente gosta de falar. E a gente gosta de passear, então vai dar certinho. E a gente ama coxinha? Vocês vão adorar pão d'oros lá. Vai dar certinho. Vai dar certinho. E pra empanar, Rô, como é que faz? Agora, pra empanar, o processo é esse aqui. Aqui eu tenho o leite, né? E aqui eu vou pôr o ovo, né, que já tá batido aqui. Ah, você põe junto. Eu põe junto. Olha aí, que legal. Entendeu? Pode deixar. Aí, eu molho aqui, né? Deixa eu pôr a massa aqui dentro. Olha aqui. Depois a gente faz mais. E aí, eu passo aqui na farinha de rosca, ó. Olha aí, que simples. Ah. E aí, tem que tá bem quente a gordura? Porque o óleo tem que tá quente, pra não dar aquele problema assim, ah, de encharcar. De encharcar, né? Ou de estourar também, né? É, porque o óleo estando bem quentinho, ela não encharca. Se você jogar a coxinha no óleo frio, ela vai encharcar e vai estourar. Ô, Rô, conta pra mim, você mexia na internet antes? Nada, né? Não. Nunca... Não sabia, não fazia nada lá na internet? Nem tava nem aí? Até hoje eu não sei nem repostar. Até hoje eu não sei muita coisa, não. Mas eu tenho, né, as pessoas têm... Que ajudam, né? Nossa, eu tenho uma pessoa, que é o Dieguin. O Dieguin, você vai conhecer ele se você for lá. É meu braço direito, é um menino, cara, é um menino 10. É ele que me ensina, ele me chama de Rô Rô. Ô, Rô Rô, vamos fazer... Ele que ensina, ele que ajuda eu a gravar, ele que faz um monte de coisa. Mas a internet gosta de pessoas autênticas, né, Ab? Exatamente. Mas eu não sabia, né? Nada disso. E aí, eu aprendi muito com ele. Eu gostei. Quer pôr ali, ó, mas a gente já tem... Pode pôr, pode pôr, não tem problema nenhum. Pode pôr, vai fritando enquanto isso. Tá quente, você olha, tá? Pode, vê se tá bom. Tá quente, Leonardo. Tá. Tá, tá. Faz um testezinho, tá aí, ó. Eita, coisa boa, tá bom demais. Vamos ficar aqui, né? Aí, Abiane, vai comer coxinha, Abiane. Nossa Senhora! Que beleza, hein? Uhul! Da hora. Show de bola. Coxinha! Mas, ó, gente, ó, ela já trouxe umas prontinhas pra gente. Ah, ela trouxe umas prontinhas pra gente. Tem bastante. Vou pôr no seu pratinho aqui, Ab, posso? Pode pôr, pode pôr. Deixa eu colocar aqui no prato da Ab, pra ela comer. Uma coxinha fritinha, assim, a coxinha da receita é ótima. Olha aqui, ó. Fala sério, hein? Dá um papelzinho aí pra mim. Fala sério, hein, Abiane? Fala sério, hein, Abiane? Olha aí que maravilha. Eu vou comer aqui direto também, desculpa. Pode? Posso provar, Rô? Pode, que é bom dar. Será um prazer. Você começa por cima ou por baixo? Ah, eu vou fazer. É, eu começo, eu não faço. Também depende. Depende da fome. Gente, que massa levinha, saborosa. Arrô. Gente. É, gente. A gente capricha, né? Vocês não têm ideia. Que massa boa, que massa, gente, que massa deliciosa. Que delícia. Demais. Demais, demais. Muito boa. Muito boa, muito boa. Que bom que vocês gostaram. Que delícia. Você tá de parabéns, Rô. Eu que agradeço. Que delícia. Muito feliz da vida aqui. A gente também. Você volta mais? Volto. Você chama a gente pro... Pro festival? Pro festival? Sim. Vocês estão já tão convidados ainda agora. A gente vai levar a família inteira. Pode levar todo mundo. Pode levar? A padaria é grande lá. Olha isso, gente. A gente gosta de coxinha, todo mundo. Eu quero agradecer o meu chefe da Évora de Santana. Por favor. O Denis ali. E quero dar um alô pro pessoal lá na Pondó. O chefe Marco Aurélio, que já veio aqui, né? O Marquinho já veio. É, o chefe Marco Aurélio. O outro... Tem um em frente lá muito bom também. O Luiz Inchou. Ele é pizzaiouro. Vocês estão tudo chique lá, hein? Ah, nós temos eles. O Luiz Inchou. Sou artista lá. Tem a Cida. Tem várias pessoas que gravam lá. Beijo pra vocês todos, viu? A gente quer conhecer todos vocês, né, Léo? Com certeza. Vamos lá? Muito bom. E vamos pedir já que o pessoal começar a seguir ela. Com certeza. Arroba Rosângela. Daí tem um underline assim, ó. Rigoni, isso mesmo? Só o Rigoni já aparece em tudo. Ela já é famosa. Pois Rigoni lá, a pessoa já vai me achar. Já vai achar um monte de vídeo dela, viu, minha gente? Então aproveita, comenta lá. Fala que viu ela aqui no Santa Receita pra gente ficar feliz pra ela voltar. Né, Rô? Vou voltar, se Deus quiser. Obrigada, hein? Obrigada, meu amor. Obrigado, eu. Muito feliz mesmo. Realização. Ah, que gostoso. Tá, que gostoso. Pra gente também, viu? Obrigada pela sua presença. Você é incrível. Você é maravilhada. Parabéns pela sua história, que é linda, maravilhosa. Linda, né? Você é uma brasileira como nós. Como todo mundo, guerreira, corre atrás. Parabéns, você merece tudo o que você recebe hoje. Amém. Mereço de verdade, viu? Obrigada, obrigada. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigado.